Queridos amigos e irmãos, celebramos no próximo domingo a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E a liturgia nos apresenta a profissão de Pedro e a profissão que é de todos nós cristãos. Jesus é o Cristo, o único Cristo, é o Filho, o Filho unigênito do Pai da vida. Pedro é o primeiro que recebe a revelação daquilo que está escondido aos sábios e aos inteligentes. Ele vê o que nenhum olho humano viu e Jesus o proclama bem-aventurado e confia-lhe a função, a missão de ser pedra, de ser fundamento sobre o qual ele mesmo edifica a sua igreja, a comunidade que professa esta mesma fé. A fé de Pedro é a chave que abre o reino. Fundamentado no dom da fé, Pedro tem a missão de dizer o que é, o que não é conforme a ela. Por isso, declarar quem pertence ou não ao reino. Na primeira leitura desta solenidade, tirada dos atos dos apóstolos, capítulo 12, versículo 11, encontramos esta passagem. O Senhor enviou o seu anjo e me arrancou das mãos de Herodes. Nos primeiros tempos do serviço de Pedro, na comunidade cristã de Jerusalém, havia grande apreensão por causa das perseguições de Herodes contra alguns membros da igreja. Herodes ordenou a morte de Tiago e depois, para agradar ao povo, ordenou a prisão do próprio Pedro. Estava Pedro guardado e acorrentado na prisão, quando escutou a voz do anjo que lhe disse, Levanta-te depressa, põe o cinto e a calça e cansa as sandálias, cobre-te com uma capa e segue-me. Caíram então as cadeias e a porta da prisão abriu-se sozinha. Pedro deu-se conta de que o Senhor o arrancou das mãos de Herodes. Deu-se conta de que Deus o libertou do medo e das cadeias. Sim, o Senhor nos libertou de todo o medo e de todas as cadeias para podermos sermos verdadeiramente livres. Este fato aparece bem expresso também nas palavras do refrão do salmo responsorial da celebração litúrgica, da solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. O Senhor libertou-me de toda a ansiedade. Aqui está um problema que nos toca. O problema do medo e dos refúgios. Pergunte-me, nós temos medo? De que é que temos medo? E se o temos, que refúgios procuramos na nossa vida para nos pormos a seguro? Procuramos porventura o apoio daqueles que têm poder neste mundo? Ou nos deixamos enganar pelo orgulho que procura compensações e agradecimentos, parecendo-nos estar seguros com isso? Onde pomos a nossa segurança? O testemunho do apóstolo Pedro nos lembra que o nosso verdadeiro refúgio é a confiança em Deus. Esta afasta todo o medo e torna-nos livres de toda a escravidão e de qualquer tentação mundana. Hoje, nós sentimos que o exemplo de São Pedro nos desafia a verificar a nossa confiança no Senhor. Pedro reencontrou a confiança quando Jesus lhe disse por três vezes, apacenta as minhas ovelhas. Ao mesmo tempo, ele, Simão, confessou por três vezes o seu amor a Jesus, reparando assim a tríplice negação ocorrida durante a paixão. Pedro, porém, ainda sente queimar dentro de si a ferida da desilusão que deu ao seu Senhor na noite da traição. Agora que ele lhe pergunta, Tu me amas? Pedro não confia mais em si mesmo, nem nas próprias forças, mas entrega-se a Jesus e a sua misericórdia. Senhor, Tu sabes tudo. Tu bem sabes que eu sou, de fato, teu amigo. E aqui desaparece o medo, a insegurança, a covardia. Pedro experimentou que a fidelidade de Deus é maior do que as nossas infidelidades. É mais forte do que as nossas negações. Dá-se conta de que a fidelidade do Senhor afasta os nossos medos e ultrapassa toda a imaginação humana. Hoje, Jesus faz a mesma pergunta também a nós. Tu me amas? Faz isso? É precisamente porque conhece os nossos medos e as nossas fadigas. Meus irmãos, Jesus nunca nos abandona, porque não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. A fidelidade que Deus, sem cessar, nos confirma, independente dos nossos méritos, é a fonte de nossa confiança e da nossa paz. A fidelidade do Senhor para conosco mantém sempre aceso em nós o desejo de servi-lo e de servir os irmãos na caridade. E Pedro deve contentar-se com o amor de Jesus. Não deve ceder à tentação da curiosidade, da inveja. Como quando perguntou a Jesus ao ver ali perto João, Senhor, o que vai ser deste? A Jesus, perante estas tentações, responde-lhe, Que tens tu com isso? Tu segue-me. Esta experiência de Pedro encerra uma mensagem importante também para nós. Hoje o Senhor repete a mim e a todos, segue-me. Não percas tempo em questões ou em conversas inúteis. Não te detenhas nas coisas secundárias, mas fixa-te no essencial e segue-me. Segue-me, não obstante as dificuldades. Segue-me na pregação do Evangelho. Segue-me no testemunho de uma vida que corresponda ao dom de graça do batismo. Segue-me quando falas de mim e as pessoas com quem vives dia a dia, na fadiga do trabalho, do diálogo e da amizade. Segue-me no anúncio do Evangelho a todos, especialmente aos últimos, para que a ninguém falte a palavra de vida que liberta de todo medo e dá a confiança na fidelidade de Deus. Tu segue-me. Queridos irmãos e irmãs, por ocasião da festa de São Pedro, em todas as comunidades católicas do mundo inteiro, acontece o óbulo de São Pedro. Todas as ofertas arrecadadas nas missas deste próximo domingo são enviadas ao Papa, para que ele exerça a caridade com aqueles irmãos que mais sofrem no mundo inteiro. Rezemos todo dia pelo Papa. E nesta festa, levemos nossa oferta generosa para a missa, a fim de podermos também nós contribuir com a caridade do Papa. E rezemos pelo Papa. Rezemos, dizendo, ó Jesus, Tu constroes a Tua igreja sobre a fé de Pedro, e confias a ele e a seus sucessores a missão de cuidar da Tua igreja. Missão indispensável e sumamente delicada. Ligar e desligar, proibir e permitir, admitir ou excluir da comunidade, interpretando autenticamente a Tua palavra. Dá pois ao sucessor de Pedro, ao Santo Padre, o Papa Francisco, toda a luz, santidade e caridade necessárias para realizar o serviço da unidade na fé, na verdade e na caridade, conduzindo os irmãos a caminhar agora, como Tu caminhaste então, na fidelidade ao Teu Evangelho. Tu que prometeste ficar sempre perto de nós, até o fim do mundo, fica conosco, fica com Tua igreja, fica perto do sucessor de Pedro, na Sua árdua e difícil missão. Amém. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.